As emendas de nossos deputados foram contemplados com uma viatura equipada para proporcionar boas condições de trabalho aos nossos policiais para a melhoria da segurança de nossa cidade. É com muita satisfação que o prefeito Arthur, o vice vadico e a Câmara Municipal venham a público apresentar à população de Pimbo d'Água mais um avanço dessa gestão graças ao apoio e as emendas de nossos deputados foram contemplados com uma primeira viatura equipada para proporcionar uma melhor ação e boas condições de trabalho aos policiais oferecendo uma segurança para os moradores que vivem lá. Arthur, agora está aqui, olha aqui. É com muita satisfação que o prefeito Arthur, o vice vadico, juntamente com a Câmara Municipal Câmara Municipal, vem apresentar a população de Pimbo d'Água mais um avanço dessa gestão. Nossa, as emendas dos nossos deputados foram contemplados com uma viatura equipada para proporcionar boas condições de trabalho aos nossos policiais para a melhoria da segurança de nossa cidade. É com muita satisfação que o prefeito Arthur, o vice vadico, juntamente com a Câmara Municipal, vai apresentar a população de Pimbo d'Água mais um avanço dessa gestão. Graças às emendas de nossos deputados foram contemplados com uma viatura equipada para proporcionar boas condições de trabalho aos nossos policiais para a melhoria da segurança de nossa cidade. É com muita satisfação que o prefeito Arthur, o vice vadico e a Câmara Municipal, vem apresentar a população de Pimbo d'Água mais um avanço dessa gestão.